Olá pessoal, vocês sabiam que agora a partir de 2020 a NASA usando foguetes tanto da SpaceX quanto da Boeing irá retomar os voos tripulados para a estação espacial? A última vez que isso aconteceu foi em 2011, no último lançamento de um ônibus espacial. Hoje eu vou dar dicas de como você pode assistir ao vivo esse lançamento histórico com o primeiro voo tripulado com astronautas em um foguete da SpaceX que, se tudo der certo, acontece hoje à tarde, 27 de maio de 2020. Bem-vindos a mais um episódio do Happy Hacking Videoblog. Bom, e quando eu falo que é o primeiro voo tripulado a partir de Canaveral, e na verdade em 2011 já aconteceu isso, e durante esse período não é que não teve voo tripulado, teve voo tripulado, só que eles não saíam mais dos Estados Unidos. 2011 foi o último voo a partir de Capucano-Veral, mas de lá pra cá a NASA passou a contratar serviços da Roscosmos, que é a agência espacial da Rússia, e os astronautas que precisavam, mesmo os astronautas da NASA, os astronautas do mundo inteiro que vão para a estação espacial, tinham que viajar até o Cazaquistão para fazer o lançamento num foguete russo, o Soyuz. E era com esse foguete russo que eles têm ido, nesses últimos nove anos, para a estação espacial. E agora a NASA vai começar a fazer esses lançamentos, provavelmente hoje com a cápsula Crew Dragon, em cima de um foguete Falcon 9 da SpaceX, partindo lá de Capucano-Veral. E provavelmente mais tarde esse ano, ou talvez no começo do ano que vem, tem uma cápsula fabricada pela Boeing, que vai voar também a partir dos Estados Unidos. No caso do voo de hoje, tem uma certa incerteza se vai rolar mesmo hoje, porque como todo lançamento, você tem todos os critérios de segurança, todo o checklist, que se não tiver tudo certinho, não pode voar. Então, se der algum problema hoje, eles tentam de novo amanhã. E quando eu digo hoje, talvez você esteja vendo uma gravação, mas todas as dicas que eu vou dar para assistir ao vivo, também dá para assistir depois a gravação dessas transmissões. Então, a dica mais simples é o próprio canal oficial da NASA, é de lá que vem as informações oficiais sobre o lançamento. Então, tem o canal no YouTube da NASA, que eu vou botar o link aqui em cima, que vai fazer a cobertura ao longo da tarde de hoje. Além disso, tem também o canal da SpaceX. Então, no próprio site spacex.com.br webcast, que tem o link aqui também, assim como no YouTube, a SpaceX vai estar transmitindo. E os streams da SpaceX são interessantes, porque eles costumam mostrar coisas novas, até sobre o desenvolvimento dos protótipos, dos novos foguetes, que estão ainda em andamento. Às vezes, eles mostram algumas cenas, eles dão um contexto além da missão em si. Então, é legal acompanhar o da SpaceX por causa disso. Mas, tem alguns influenciadores no YouTube que também fazem cobertura. Um dos melhores, assim, que eu gosto bastante de acompanhar nesse tema, é o Tim Dodd. Ele usa o nome de Everyday Astronaut. Na verdade, ele é um fotógrafo profissional que, por uma brincadeira aí no passado, ele resolveu comprar na internet uma roupa de astronauta. E aí, quando chegou aquela roupa de astronauta, ele falou, e agora, o que eu faço com isso, né? E ele começou a tirar fotos inusitadas, várias coisas que ele faz, montagens com Photoshop e tal. Mas ele fez essas fotografias legais com temática espacial, mas misturando com coisas do dia a dia, né? E ele, inicialmente, ficou famoso por conta dessas fotos, né? Mas, depois, ele criou o canal dele de vídeo no YouTube, começou a fazer cobertura, e, hoje em dia, ele atua como um jornalista especializado nesse tema de foguetes, motores de foguete, tecnologia aeroespacial. E o cara estudou pra caramba, então, ele tem muito conhecimento. Apesar de não ser um engenheiro aeroespacial, ele tem muito, muito conhecimento, realmente muito profundo, sobre esses temas, porque ele tem acompanhado no dia a dia a evolução dessas coisas, e estudado bastante, né? Então, ele vai fazer essa cobertura no canal dele. Outro canal legal pra gente ver... Ah, inclusive, o canal dele, ele costuma colocar uma cópia do stream da SpaceX junto. Então, aquelas coisas que a SpaceX mostra que são novidade, acabam aparecendo também no canal dele. Então, às vezes, vale a pena. Uma outra opção aqui que eu tenho... Ah, não, na verdade, tem mais algumas coisas que eu queria dizer sobre o VJ Astronaut, que ele tem alguns conteúdos que ele lançou essa semana. Por exemplo, um vídeo aqui, esse segundo, bem no meio, é Crew Dragon Launch Day Timeline, que ele fala, basicamente, quais são os passo a passo do dia de hoje. O que vai acontecer com os astronautas do dia de hoje e todas as etapas de processo, né? O cronograma. Bem instrutivo esse vídeo. E ano passado, ele tinha feito, inclusive, uma visita à sede da SpaceX, onde ele entrou na cápsula que estava lá e mostrando como são os painéis de controle, os assentos, o ambiente interior da nave, né? Que é uma nave bem moderna em comparação com a Soyuz, que é a tecnologia de muitas décadas atrás. A SpaceX está trazendo, junto com a Boeing também, uma tecnologia muito mais moderna para as cápsulas que vão levar astronautas. E hoje mesmo, ele publicou uma entrevista com o Elon Musk, que é o CEO da SpaceX, e com o Jim Bridenstine, que é quem está liderando a agência espacial, a NASA, né? Hoje em dia. Então, ele fez, acabou de fazer uma entrevista e publicou lá no canal dele. Bom, o outro canal que é bacana de seguir também é o What About It, do Félix Schlang. O Félix é esse cara da esquerda aqui. Hoje, o que vai ser legal da cobertura que ele vai fazer a partir das 3h25 da tarde, é que ele vai trazer várias pessoas para conversar também. Vários outros influenciadores. Tem o Marcos aqui. Essas outras duas pessoas, eu não acompanho muito o trabalho, então eu não tenho muito o que dizer, mas ouvi dizer que são pessoas também da área. E do lado direito, a Amy Shara Tytle também vai estar fazendo cobertura. E ela tem um canal próprio dela sobre temática de engenharia aeroespacial. E isso que vai ser legal, que vai ser tipo uma mesa redonda aí. É claro que provavelmente cada um vai estar na sua casa, por conta da pandemia e do isolamento social. Então, provavelmente cada um vai estar em suas respectivas casas transmitindo. Mas eles vão fazer uma live com bastante gente, com bastante conhecimento para cobrir o assunto. A cobertura deles começa às 3h25. A cobertura do Everyday Astronaut começou agora à 1h30 da tarde. E isso vai até lá para 5h30, que é o horário do lançamento. Aí, obviamente, depois do lançamento, eles ainda continuam conversando um pouco. Essas coberturas ao vivo são interessantes não só para ver o lançamento em si, mas algumas horas antes, a conversa, o contexto. Mais ou menos isso que eu estou falando aqui para vocês, mas com muito mais detalhes, é o que esse pessoal costuma apresentar enquanto estamos esperando chegar o momento exato do lançamento. Ou, às vezes, é cancelado, e aí eles discutem por que foi cancelado, e qual é a próxima oportunidade de lançamento, etc. A Amy, que vai estar participando dessa live do What About It, A Amy Shara Taito tem um canal próprio dela chamado Vintage Space que cobre muito sobre a história dos foguetes, da engenharia aeroespacial. Ela é uma historiadora especializada nesses temas. Inclusive, ela acabou de lançar um livro que eu queria mostrar aqui para vocês, Fighting for Space, é um livro sobre a história das duas primeiras mulheres que buscaram se transformar em astronautas. Então tem o contexto histórico da participação de mulheres na exploração espacial. Bom, com isso, eu espero que vocês se divirtam hoje acompanhando o primeiro lançamento, e... Happy Hacking!